E aí galera, finalmente mais um vídeo vai sair pra vocês, já tem aqui ó, mostrando onde que eu tô hoje Vim visitar o castelo de Trim, Trim é uma cidadezinha que fica aqui no interior da Irlanda É de Dublin, dá 40 minutos, 45 dirigindo, depende se você quer pagar pedágio ou não A parte principal do castelo já tá bem aqui atrás, tá vendo? Só que tem uma outra parte do outro lado e claro, que eu vou mostrar pra vocês também Então se liga nesse vídeo se você quer conhecer um pouquinho aqui do castelo que eu vou mostrar agora Olha, eu tô bem aqui na entrada, aqui já é tipo a cidade de Trim, já tem os restaurantes, a parte turística Inclusive esse prédio aqui é da Garda Ó, ali do outro lado tem a outra parte do castelo, tem uma ponte que você atravessa pra ir E aqui é o estacionamento Eu só consegui, você coloca ali nesse, você paga aqui né, nesses totenzinhos Eu só consegui colocar uma hora no máximo e paguei um real Então cada hora, um real, um euro, meu Deus É um euro a hora E aqui tem o preço ó, se você estiver pensando em visitar essa parte do castelo né, você subir lá, entrar e tal Tem o preço do ticket aqui, adulto, idoso, criança ou estudante né, paga 3 Menor que 12 anos não paga E a família de eu não sei quantas pessoas, 13 euros no total E aí você escolhe, ó, se você vai querer ou não Essa daqui ó, a estrutura do castelo, tá vendo? Eu acho que dá pra entrar em até algum ponto ali, talvez só no pátio de graça Vamos descobrir junto Olha aqui a visão do pátio do castelo, gente Se você quiser comprar, você paga bem aqui nessa portinha O próximo tour vai sair daqui 10 minutos Não sei ainda se eu vou pagar Aqui é privado, não pode entrar Mas aqui as muralhas do castelo E aí tem as plaquinhas Eu acho que eu vi gente lá em cima Tem gente lá dentro Parece que tá começando a chover Vamos ver Ó, tem banheiro logo aqui atrás da entrada também Olha como que era aqui Também era conhecida como a Torre da Madalena, gente Essa daqui, ó, que ela teve, depois do século 13 Foi remodelada pra servir de apartamentos Então o pessoal vivia aqui, ó E essa parede aqui era a mais forte de todas que eles tinham E tinha uma adega também É o solar, ó Que é bem aqui no cantinho, no início Da... ali da entrada Fica bem aqui do lado da entrada, ó Já tem a antiga Torre da Madalena Que era essa daqui Agora eu vou conhecer o que que é essa outra aqui na frente Cheguei aqui E essa construção aqui, gente Faz sentido É o portão do rio Ou seja, o riozinho tá ali atrás, né Eles construíram esse portão aqui Pra poder... ali tem a porta lá embaixo Vou ver se dá pra filmar mais de pertinho Não tenho certeza Porque tá proibida a passagem Mas eles construíram esse portão Pra receber os mantimentos pelo rio Porque seria a forma mais fácil, né No momento de receber Então foi construído esse portão aqui Pra receber tudo pelo rio Eles recebiam aqui E transportavam ali pra partir da Torre da Madalena Olha que legal Tem, eu acho que uma entrada, ó Parece ter uma porta ali, né Mas não dá pra ver direito Porque tá tudo cercado E aqui embaixo também, ó Parece ter um acesso Que devia ser usado na época, né Tem um pouco de construção aqui Tipo um subterrâneo Tá vendo? Mas foi tudo bem pensado, né E aqui, ó Mais muralha ali Outra lá Vamos conhecer E aqui o pessoal que tava visitando o castelo, ó Acabou agora a visita E o pessoal que vai agora já tá ali esperando Vamos lá ver do outro lado a muralha também E aqui temos a Torre da Cortina Ó, The Curtain Wall Cortina de parede Que na verdade seria isso Que eles cavaram aqui O rio tá aqui E do outro lado... Aqui tem o rio, né E do outro lado do rio Onde só tem terra Antigamente era tipo um alagado Então foi muito fácil a defesa deles Por causa disso E aqui, ó Em 1180... Gente, esse negócio é muito velho 1180 eles já começaram a transformar Tipo a torre em outra coisa E aí em 1200 Uma outra mudança que teve no design, entendeu Porque aqui provavelmente a batalha já tava vencida, né Olha aqui o rio passando do outro lado E aí como eles venceram a batalha Eles modificaram Dá pra ver aqui um pouquinho, olha Mas de perto Como que era na época Aqui ficavam os arqueiros e tal Pra defender, né A torre Que não tem mais essa parte Não tem mais nada Só tem aqui, ó Passarelazinha Mas... É isso, gente E essa daqui é a Barbican É o Gate Barbican Que eu não li ainda sobre ele Foi construído pra guardar o sul do castelo É... Tinha um raro design cilíndrico da defesa No caso, olha só Como que era esse gate aqui E aí tinha uma ponte também, né É... Que ficava... Ele ficava virado a ponte, olha É... É um sistema de levantamento de ponte Que tinha nesse gate aqui Por isso que ele é maior também, na verdade Que todos os outros Então esse daqui já devia ser pra receber Olha ele, ó Do lado de fora Coisas mais por terra, né Que como tinha uma ponte E aqui era o lado Que na época eram os alagados Olha só Olha, dava pra subir Mas tá fechado Colocar uma grade aqui agora Não dá mais Pra ir lá pra cima Olha só Nem deve dar pra ir pra lugar nenhum Na verdade Ui Que medinho Olha só Aqui dentro E a visão, assim Pra quem tá aqui dentro Consegue ver melhor Que quem tá lá fora, né Porque é só Uma faixinha de luz Mas deixa eu aproximar aqui Olha lá Aí você já vê a rua Tá vendo? Mas é isso Um buraco aqui na parede Todo de pedra Seria legal se desse pra subir, né Mas infelizmente não dá E nem tem condição Tá tudo sujo Ali deve ser do mesmo jeito Aqui, ó É um fosso grandão Que tinha aqui embaixo Por isso que eles falaram do levantamento, ó Só mais uma entradinha Da torre Porque aqui devia passar água, né O rio Devia passar aqui embaixo Cadê? Ali, ó O rio devia passar aqui embaixo E aí Devia ter um gate Pra poder pegar e jogar E alcançar lá do outro lado Provavelmente era isso Mas a gente não tem acesso daqui Pra esse E eu quero ele E eu quero ele do outro lado Tem uma outra torre ali Vou lá ainda hoje também Estava aqui no castelo Nas muralhas do castelo Agora eu vou atravessar o riozinho aqui Gente Já tenho uma curiosidade Olha só Não tava entendendo nada, né? O que que é? Ali do outro lado do rio Olha só Eles colocaram Uma escultura De um salmão ali Tá vendo? Que É o salmão do conhecimento Segundo eles E ele tem É um peixe mágico Que viveu em Boyne Que é um lugar aqui Olha que legal Esse cenário Gente Coisa mais linda, né? E agora eu vou atravessar o rio Pra poder ir nessa torre aqui, ó Vamos entrar agora nessa torre Pra ver como é que é aqui dentro Ó, também não dá pra subir Ó, na verdade a gente não entrou em lugar nenhum Dava pra ter contornado Mas enfim Fica a emoção de achar Que entrou em algum lugar Mudei o zoom aqui, ó Pra ter uma visão mais panorâmica E a bicha é alta Esse daqui eu acho que é a torre mais alta Que eu já vi Aqui na Irlanda De todos os lugares que eu já visitei Ó, e é um campão Do jeito que eles gostam aqui E a torre, ó É bem Alta mesmo, gente Bem grandona Gente, foi isso então Um pouquinho aqui de trim Eu espero que vocês tenham gostado Estou com a torre aqui, ó Atrás de mim Espero que vocês tenham gostado Tem a cidadezinha que parece ser bem bonitinha também Mas eu não vou lá Não vou conhecer dessa vez Então fiquem com o castelo aqui de fundo Ó, o riozinho passa aqui também Espero que vocês tenham gostado Continuem me acompanhando Que sempre que possível Eu vou subir algum conteúdo Nesse YouTube Tá bom, gente? Tchau, então até a próxima Tchau, tchau